O que foram os principais acontecimentos da semana na ótica dos nossos comentadores, o Tomás Veramari e o Sr. de Saleme, boa noite aos dois. Vamos aos temas de semana, primeiro e sexta semana pelo Sr. de Saleme, escolheu como assunto da semana o Acórdão do Tribunal Supremo de Angola. O Saleme. Boa noite, na última semana o Tribunal Constitucional de Angola declarou o projeto de um Acórdão Constitucional, um decreto presidencial do presidente Eduardo Santos, um decreto presidencial de 2015, por via do qual eram impostas as restrições às associações. Estas eram sujeitas a adquirir autorização prévia do governo para receber apoio de organizações externas, algumas das quais até parceiras do próprio Estado angolano. Então, a Ordem dos Advogados de Angola, achando que o mesmo decreto se achava ferido de um vício de inconstitucionalidade, solicitou a relevante verificação sucessiva da conformidade do mesmo com a Constituição Angolana e o Tribunal Constitucional deu o provimento, deu razão à solicitação da Ordem dos Advogados e declarou inconstitucional o referido decreto presidencial. Achamos isto importante, importante porque é importante porque em momentos, eventualmente, de alguma crise, de alguma conturbação, de alguma agitação político-democrática, às vezes até os atores políticos chegam até a exagerar, já não respeitam aquilo que é a Ordem Jurídica Constitucional, sobretudo em termos de feitura de leis. Quando se trata de uma lei que tenha que ver com direitos fundamentais, sempre deve ser a Assembleia da República a legislar, a respeito de matérias tais e não outra entidade, muito menos o governo nem o presidente da República. Na verdade, o Tribunal Constitucional de Angola o que fez foi posicionar-se como uma espécie de redundância democrática num contexto angolano. Qualquer democracia digna desse nome tem que ter um sistema tal que permita a proteção dos direitos fundamentais e a manutenção ou consolidação, o ímpeto da criação do próprio Estado de Direito Democrático. Aliás, a África do Sul, aqui ao nosso lado, é um exemplo disso. Se não fosse a independência dos tribunais no geral, talvez a África do Sul hoje já estivesse no caos, do ponto de vista democrático. E por cá, qual é a relevância disso para nós? Primeiro, estamos na mesma comunidade, estamos na mesma região. E por outro lado, nós também como país temos tido várias situações, às vezes problemáticas, do ponto de vista de respeito àquilo que são as normas constitucionais. Por exemplo, quando foi, chamemos assim, da greve popular de 1 e 2 de setembro, vimos por via de um diploma ministerial a serem impostas restrições às comunicações de cidadãos. Sem que a Assembleia da República fosse, no mínimo, consultada, porque deveria ser ela a intervir, tendo em conta o princípio da reserva constitucional. Agora, há duas semanas, referimos-lhe aqui, o Fórum de Monitoria Orçamental fez uma solicitação ao Conselho Constitucional quanto à emissão de garantias pelo governo às dívidas de Ematum. Achamos que uma democracia é isto, é um sistema de checks and balances, é um sistema em que há instituições e os cidadãos podem recorrer a essas instituições para a verificação da conformidade daquilo que são as próprias regras do jogo democrático. Então, para terminar, acho que qualquer democracia tem que se habituar, a nossa, a angolana, a sul-africana, a qualquer outra, a conviver com este tipo de mecanismos, porque uma democracia sem um sistema de redundância deve ser outra coisa e não aquilo que se diz ser. Muito bem. Tomás escolheu como assunto da semana o abalhamento mortal de um jovem em Mautiz. Boa noite. Antes do meu tema da semana, eu queria só apoiar o Ericino neste tema, que é um tema fundamental, que aconteceu em Angola, no Tribunal Constitucional Angolano, que deu provimento a uma petição da Horta de Advogados de Angola sobre associações cívicas. Mas, aquilo que eu queria destacar, lembro-me que há pouco tempo, no dia 3 de maio, esteve entre nós, em Maputo, o doutor Albi Sacks, que é um constitucionista sul-africano, jubilado do Tribunal Constitucional Sul-Africano. Ele deu uma aula aqui à nossa imprensa sobre países com constituição e países com constitucionalismo. Uma coisa e outra não são a mesma coisa. Uma coisa é um país com constituição, que é um livro cheio de direitos fundamentais e irregulares. Outra coisa é a prática cultural da constituição como livro de referência, que é constitucionalismo. Nos nossos países de uma democracia, tudo de biante, temos constituições, não temos constitucionalismo. E, portanto, este acordo, um tribunal superangolano, traz-nos a ideia de constitucionalismo, isto é, a constituição como referência e prática cultural dos Estados. E, no nosso caso, nos nossos países, há casos muito similares, por isso, vale a pena destacar este caso de Angola, em que se destaca que há matérias que, pela nossa natureza, só o Parlamento pode decidir, e não o governo ou o chefe de Estado. Então, um tema faculdade interessante é este, que trouxe o ensino para este ponto de vista. Em relação ao meu tema, há um jovem de 25 anos de idade, chamado Hussene Antônio Laitone, vivia no bairro Bagamoio, no município de Moatize, Entete. Neste município, no bairro de Bagamoio, há um processo que iniciou há dois anos, de vedação de todos os acessos comunitários aos locais de pasto comunitário, aos locais de corte de lenha, aos locais de busca de água por parte dos camponeses, que vivem nas zonas da Conceição, da empresa Vale Moçambique, que explora carvão nesta região. Populações de Bagamoio ficaram sem acesso a recursos básicos do seu dia a dia, como água, como lenha, como pastagem aos seus cabritos. Estivemos lá e vimos, in loco, isto, ninguém nos contou. Chegou uma outra população, começou a protestar, que está morrendo de fome, porque não sabe como chegar ao rio, não sabe como chegar à pastagem comunitária, não sabe como ir fazer tijolos para vender, porque está tudo vedado e não há servidões, que são espaços de acesso comunitário a locais de vida. E a Vale, perante estas contestações, armou esses pontos de passagem de guardas. A população, na sexta-feira, protestou, disse que queremos, pelo menos, acesso a locais de pastagem de gado. A Vale chamou a polícia. A polícia baleou pessoas. No baleamento, morreu este jovem, chamado Hussein Antônio Leiton. A Vale assumiu o caso e transportou o cadáver para Angônia, sexta-feira passada. Estes factos, isto não é um fato isolado, este facto exprime situação de isolamento e sofrimento extremo que o povo da região carbonífera de Tete sofre desde 2009. Em Catame, em Caçoca, em Mualase, em todas as zonas onde há minas de carvão. O nosso Estado não pode continuar a ficar indiferente. As pessoas estão a morrer. Não se pode morrer em nome do carvão. O carvão é explorar-se para o povo desenvolver-se, não para o povo morrer. E queremos, uma vez mais, dizer o seguinte, nas zonas de Tete, onde se for a carvão, as pessoas estão a morrer. Estão a morrer a fome, estão a morrer baleadas. Isto não é, foi alguma, aceitável. O nosso Estado deve agir para evitar que esses casos se tornem endêmicos. Nós fomos lá, muitas vezes, falamos com líderes locais, mostramos que há alternativas para essas situações. E há uma resposta politicamente preguiçosa, segundo a qual, essas pessoas não estão conosco. Mas que resposta mais discriminadora, mais excludente. E não se pode admitir, do meu ponto de vista, que isso continua. Que as pessoas morram porque querem servidões para ir pastar o gado, para ir cortar lenha, para ir beber água. É a vadação que fazem a Mozal, desculpem, a Vale, que faz a Gindal, em Caçolca, é desumana. Tem que ser tratado, como foi por todas, para que se cobre com este erro, que me parece, de violação, direitos humanos, básicos, fundamentais. Então, é um apelo que eu faço veemente, derradeiro e dramático, para que se veja, uma vez por todas, que o povo da região, Carbonefra de Tete, não está bem desde 2010. Isto expressa a relação programática que estes grandes projetos continuam a ter com aqueles que, de facto, deviam ser o essencial. São as pessoas que vivem ali. E numa altura em que estamos a avançar a passos firmes no Ruvuma, impõe-se que, cada vez mais, porque, por exemplo, de Tete, já tivemos várias situações para corrigir e foi o primeiro grande projeto, digamos assim, fora a Mozal e, ainda assim, pelos vistos, parece que tem uma sociedade. E, de facto, transmite para as pessoas dos futuros projetos, transmite a ideia de que isto é uma maldição. O povo de Palma, o povo de Montepoeste, diz, vejam o que se passa em Tete. É o nosso futuro. E nós não podemos permitir que isso seja, assim, uma fatalidade. É preciso que o nosso Estado assuma a sua parte. Eu não condeno a Vale porque a Vale está aqui por contrato. A Vale quer fazer lucros. O nosso Estado é que tem o dever de preservar o seu povo e defendê-lo. Muito bem. Vamos aos temas que elegemos. Vamos começar, então, por um tema que tem a ver com as dívidas ocultas. uma reação do FMI está em Maputo desde a última segunda-feira para discutir os resultados da auditoria da CROLE. Sr. Presidente, Sarema, vou começar por ti. A primeira reação do FMI é o relatório da CROLE, quando foi publicado, foi de questionamento dos obstáculos que foram colocados aos auditores, sendo que esta era a condição 5 a 9 para tomada de ajuda. O que cenário é que espera que se venha a desenrolar relativamente a esta missão do FMI, sabido que o relatório não traz todas as respostas, as perguntas que tinham sido levantadas, nomeadamente, naquilo que interessa ao FMI, digamos, ao destino dado ao dinheiro? Exato. Anda pelo país, como bem referiu, já há uma semana e por mais de uma semana há uma missão do FMI, com este propósito de avaliar a situação depois que foi publicado o somário executivo do relatório da CROLE. Acho eu que seria meramente especulativo inferir ou antecipar aquilo que talvez será a conclusão da CROLE, mas entretanto, aliás, não da CROLE do FMI, mas entretanto, conhecendo um pouco aquilo que tem sido o posicionamento do FMI em Moçambique e pelo mundo em situações tais, acho eu que o FMI vai insistir na ideia de o próprio Estado, por via do seu advogado que é a PGR, procurar sacar a responsabilização daqueles que eventualmente tenham algo a explicar quanto a este caso, mantendo presente, porém que... Sendo que o primeiro passo imprescindível é saber para onde foi o dinheiro. Exatamente. Depois de aí saber quem é a responsabilidade. Sim. E esta pergunta continua sem resposta. Exato, continua sem resposta e conforme transferiu do sumário executivo da CROLE, a própria CROLE não teve acesso à informação. Aqueles que aparentemente eram supostos providenciar os esclarecimentos não colaboraram nesse sentido e a PGR até prova em contrário não agiu para que tal não acontecesse. Acho que é pouco provável para a nossa infelicidade coletiva com o país, é pouco provável que rapidamente o FMI possa retomar a ajuda como resultado da publicação do sumário executivo tendo em conta que ele ainda é muito lacunoso sobretudo em questões fundamentais como esta sobre qual é o paradeiro efetivo do dinheiro. Esse é um ponto. Outro ponto, outra possibilidade é o próprio FMI retomar parcialmente o apoio ao nosso país mas esta seria uma possibilidade remota mas efetivar-se seria num quadro de condicionalismo talvez jamais visto. Talvez até o FMI vai se posicionar estrategicamente dentro do próprio governo dentro do próprio Ministério das Finanças tomando decisões estruturais e fundamentais sobre a gestão das próprias finanças públicas naturalmente que isso esvazia um pouco o conteúdo da nossa soberania mas entretanto quem cumpre quem não cumpre com aquilo que são as regras da finança internacional se expõe sempre a essa situação acho que são essas duas saídas que iria prever para esta situação mas a médica coloca a mesma coisa sendo que um dado importante que eu preciso ter em conta é que a nossa dívida pública continua muito acima dos 100% já esteve nos 130% com a variação cambial enfim pode ter baixado mas nunca menos de 100% estava volta dos 12 mil milhões de dólares nosso PIB anda também por aí significa que temos uma dívida pública acima dos 100% uma das condições do FMI para prestar ajuda aos países é que eles tenham uma dívida sustentável acima dos 100% na situação em que estão as nossas finanças públicas nunca será sustentável esta dívida ou seja ainda que o FMI se contente com o conteúdo relatório colocar-se-á sempre a questão do montante da dívida e montante da dívida significa um assumir daqueles números como dívidas de facto a questão da percentagem da dívida em relação ao PIB é um padrão importante mas mais do que isso é a capacidade do país de honrar as suas dívidas Portugal tem uma dívida acima da nossa em termos de percentagem em relação ao PIB está com 130% de Portugal nesta altura sim portanto estamos por aí mas não se coloca a Portugal a pressão sobre Moçambique porque Portugal tem pressupostos de pagamento muito menor do que Moçambique nós somos um país de risco então a nossa situação é vigiada com muito mais muito mais de acuidade por causa de que não temos condições de garantir que pagamos nos prazos que o corredor acordou conosco mas mais do que isso Jeremias meu ponto é o ponto que mencionou o Ericino que é um ponto realmente muito angustiante é que você sente que está um estranho em sua casa que está a entrar no seu quarto na sua cozinha na sua casa de banho e vai ficar lá isso é que é mais doloroso como Moçambicano porque nós provocamos isso a soberania a soberania como mencionava o Ericino é o mais doloroso foi a grande bandeira na verdade para chegarmos na situação que está era para ter a soberania e afinal o efeito foi o oposto é para expor-nos a nossa soberania de uma forma tão violenta tão humilhante que nós neste momento não sabemos quando é que vamos de novo respirar soberania porque aquilo que transparece neste momento é que o FMI ficou digamos irritado entre aspas com o facto de que o relatório diz que houve recusa por parte de quem tem direito de dar informação e houve oficiais superiores que simplesmente disseram eu não falo e há dinheiro que ninguém diz onde é que para então isso tudo piora a nossa posição em termos de credibilidade de que podemos pagar e em consequência coloca em rastros nossa soberania isso aqui é mais complicado é mais humilhante saber que pode alguém ficar no nosso quarto durante muito tempo vigiar os nossos movimentos dizer o que é que eu posso fazer ou não fazer é minha própria casa portanto aquilo que era a intenção deste armamento da nossa área econômica exclusiva soberania deu um efeito bem oposto bem perverso como é que acha que o governo gera este assunto nesta altura suponho que os técnicos da FMI estão portanto o focal point é o Ministro das Finanças mas certamente quererão falar com o presidente da República que explicações é que o governo acha que pode e deve dar ao FMI imagino que é uma pergunta óbvia que eles vão fazer é porque é que os vossos técnicos não responderam as questões dos auditores sendo esses técnicos estão estão ao comando do próprio governo que tipo de resposta que acha que o nosso governo vai dar Jeremias acho que do ponto de vista político será sempre um grande embaraço do ponto de vista humano eu não queria estar na pele do Ministro Maliana agora não queria como ser humano nem agora nem desde o início do mandato se calhar no início do mandato mas agora eu não queria estar na pele do Ministro Maliana porque é uma situação realmente difícil ó do ponto de vista técnico-jurídico como eu dizia no outro programa pode-se sempre invocar a lei 12 para 79 segredo do Estado dizer que bom esses oficiais se basearam numa lei que existe no nosso país possui uma lei obsoleta mas enquanto não é revogada ela existe e portanto não podiam por certas declarações a um estranho ou mesmo a qualquer entidade oficial porque é segredo do Estado e o segredo do Estado nessa lei não está definido de forma clara parcimoniosa e econômica é uma definição ambígua mesmo para dar aso a essas situações repara que esta lei dá ao diretor do CIS na altura a SINASP poderes com as absolutas de decidir o que é segredo e o que não é segredo então pode muito bem o funcionário oficial do Estado socorrer-se ou usar de forma abusiva este dispositivo para sonegar a informação e pode ser que o governo recorra a este instrumento para dizer olha eles não falaram por causa desta lei qualquer modo isso não eliva a que no fim do dia a questão da soberania moçambicana seja posta em causa e isto eu acho que é o mais doloroso é o que vai ter uma duração muito mais longa do que a própria dívida porque deixa sequelas quando você perde a autonomia em sua casa no seu lar e manda o vizinho isso deixa marcas profundas e de longa duração para mim este é o mais doloroso sem dúvida alguma pegando nesta questão da soberania queria trazer uma outra dimensão a auditoria esta auditoria funciona como um instrumento para auxiliar da instrução preparatória que o Ministério Público está a conduzir uma instrução preparatória está protegida pelo segredo de justiça pela presunção da inocência partilhar o resultado do relatório com entes estranhos não é abrir a esfera toda da instrução preparatória a entes estranhos a própria investigação levanta-se sempre esta discussão num outro processo normal em que há auditorias para socorrer a instrução preparatória seria incrível que se partilhasse este relatório ou não eu ouvir a sua opinião sim há aqui três quatro elementos a convocar primeiro talvez começando por esta lei a que se referiu o colega Tomás Vera Mário eu percebo a perspectiva de Tomás e é razoável entretanto acho eu que também é razoável termos sempre presente que não há segredo do Estado para o próprio Estado quem faz a instrução preparatória é o Estado por via da PGR então não há isso há obstrução da justiça e ponto final o Estado tem que laçar a mão a isso não pode haver segredo do Estado para o Estado então este é um ponto central por outro lado quanto ao que refere Jeremias bem essa é uma perspectiva a ter em conta mas em certa medida é bom termos presente que o que se está por maioria de razão a fazer na instrução preparatória é a busca de indícios bastantes para que se possa sem desse caso acusar ainda que seja título provisório tendo em conta a pressão dos próprios prazos é se tratando de um processo de querela que cabe uma pena de prisão maior o prazo máximo é de 90 dias não havendo errar os presos mas entretanto é bom termos presente que o resultado do exercício da auditoria é parte sim mas de forma acessória o que significa significa que nesse processo de junção chamemos assim de prova de busca da verdade material o resultado de uma auditoria seria uma espécie de prova pericial a sua apreciação é livre por parte analogamente dos próprios investigadores entretanto e olhando para aquilo que é o quadro sistêmico como um todo de princípio um relator de auditoria é um documento que até de publicação obrigatória no próprio sítio da internet da instituição em casa tendo em conta aquilo que diz por exemplo a lei do direito à informação e acho acho eu que fazendo uma conjugação de todos esses dispositivos não acho problemático que o resultado da auditoria seja tornado público até porque é uma auditoria é isso mesmo até porque a própria PGR sempre fez questão o próprio chefe de estado fizeram questão de dizer que não é uma auditoria forense é uma auditoria internacional ou seja supostamente apesar de ser forense na ótica deles é uma auditoria estatutária ordinária igual a qualquer outra mas que entretanto tem uma componente internacional pelo desenvolvimento de várias jurisdições entretanto acho eu que apesar de ser um facto a existência do Instituto por exemplo de Segredo de Justiça presunção de inocência entretanto isso não pode obstar que o próprio cidadão participe do processo democrático tenha acesso a informação sobre aquilo que sucedeu agora a subsunção dos factos aquilo que é o nosso ordenamento jurídico penal isso já há de caber o Ministério Público tendo em conta os critérios legais em linha com o princípio da objetividade da investigação eu coloco também uma questão acrescentando uma outra que eu queria que refletisse e se o Ministério Público chegar à conclusão não acusar ninguém de sucesso é uma das possibilidades em sede de um processo penal não acusar ninguém de mandar arquivar o processo é interessante porque é assim a nossa PGR tem estado um pouco na corda da bamba quer dizer no equilibrismo muito muito tênue porque nunca disse que estava em processo uma auditoria forense nunca deu esse nome disse a auditoria internacional a auditoria forense já pressupõe que há um processo nunca disse que há um processo para qualificar a auditoria e portanto para dizer que há preços processuais em causa como não há preços processuais em causa não seria de justiça no relatório ponto final não há preços processuais logo não seria de justiça logo o relatório é meramente relatório de auditoria portanto tem que estar de frente ao público de duas a uma ou houve auditoria forense como de facto entre materiais o que aconteceu nessa altura a PGR ainda não disse quem está a ser investigado não disse portanto o público não sabe que há investigação em curso logo que há peças processuais nessa auditoria havendo pessoas de investigação quem são essas pessoas ninguém nunca ninguém disse portanto nós nós estamos a analisar o relatório da auditoria ponto final não a auditoria forense em que como agora diz a PGR há processo em curso mas quem são as pessoas estão nesse processo de que são acusadas só ali é que a PGR pode divulgar a segredo de justiça até agora não disse se há ou não há acusados então não pode dizer que fechou um processo qual o processo que fechou nós vimos documentação em que se pedia levantamento de sigilo bancário a determinados cidadãos significa que pois deduzimos as pessoas estão sendo investigadas mas também já agora já agora já agora Jeremias diz uma coisa Jeremias vamos supor que lhe caia uma uma pequena lotaria um total lote ganha 500 mil dólares você punha esse dinheiro no BCI aqui em Maputo punha esse dinheiro no BCI aqui em Maputo punha mesmo mesmo fosse o dinheiro legítimo punha aqui e se pusesse o bem no Samique automaticamente ia perguntar-lhe qual é a fonte do seu dinheiro porque ele é das finanças públicas ia perguntar Jeremias diz-nos lá onde veio o seu dinheiro falando que esse levantamento de segredo de bancário a pessoas de Maputo é para mim uma bagatela não leva nada porque sabe-se que o Banco do Samique você tendo dinheiro acima de um X pergunta-lhe a sua fonte até para você poder receber o dinheiro porque o dinheiro vem o Banco do Samique rastreia antes de ligar ao seu banco pessoal a questão do bancamento de capital sim então levantamos o o seu bagado das pessoas para mim parece-me uma uma atividade lúdica não jurídica porque não tem relevância isso ninguém põe ninguém é uma puto com esse tipo de montante sem que o BM saiba e portanto informe quem tem direito neste caso a PGR então não é por aí eu acho que essa informação de que bom estamos a investigar as contas bancárias de indivíduos X e Y é uma informação lúdica não tem relação não tinha uma relevância jurídica porque não era preciso bloquear essas contas para se saber porque o banco se me queriam formar logo ao banco destinatário e a quem tem direito que o fulano recebeu o X tanto dinheiro e a fonte é esta e aquela Sim é bom ter presente que este processo supostamente foi aberto em 2015 nessa altura eu escrevi um artigo no jornal Savana onde me referia ao fato de o prazo máximo ser de 90 dias em processo de querela houve uma reação na altura da PGR na imprensa também onde se dizia que não havendo pessoas visadas em concreto o prazo não conta ainda mas agora no contexto da auditoria a própria PGR na sua comunicação por via daqueles comunicados referiu dado o passo que a partir da altura que terminar o processo de auditoria só depois de 90 dias terminado a instrução preparatória é que há de libertar o relatório na íntegra nas minhas contas falta por aí 20 e pouco dias menos de um mês para que esse prazo vença esperemos que em não mais que um mês a PGR termine a instrução preparatória o prazo é inegociável é improrrogável não se pode não se pode esticar entre aspas esse prazo a PGR ou acusa ou acusa provisoriamente ou falo de forma provisória ou abstenço de acusar e esse prazo é importante que seja cumprido tendo em conta que em linha com o princípio da presunção de inocência não é justo que as pessoas supostamente referidas ou implicadas sejam assediadas eternamente por uma investigação é de interesse de todos que os processos sejam sérios a bem também da própria honra das pessoas vamos avançar para o segundo tema esta semana o presidente da república visita a alguns distritos da província de Gaza referiu primeiro em Embanho depois em Gaza anunciou então que o governo pondera não criar novos municípios Tomás queria ouvir o alcance desta declaração feita pelo presidente da república num quadro em que há claramente um tema que tem a ver com a descentralização em discussão no diálogo político uma das expressões máximas da descentralização é a criação de novos municípios queria ouvir a tua opinião de facto eu penso que é uma questão central da democracia moçambicana esta questão da descentralização e criação de municípios seja a que nível for tem a ver com devolução do poder ao cidadão tem a ver com permitir o cidadão exercer o poder a um nível mais local e poder portanto monitorar melhor aqueles que o exercem então é uma questão complexa eu penso que na minha opinião pode não estar correta penso que não se singe apenas a circunstância de ser ou não ser sustentável até porque a nossa experiência até agora não prova que foi esse o critério de municipalização não foi esse certamente é um dos é um dos mas há outros fatos de critério obviamente se nós olhamos para casos como Metangula lá é no centro do lago Metangula é uma vila sem qualquer recurso tirando o lago Neassa tem duas ou três cantinas na altura em que foi as eleições como município não tinha mais do que duas cantinas era uma zona rural a Metangula mesmo vilas como na Marcha tirando enfim os ganhos da fronteira não tem muitos recursos então nem sempre os critérios de ser sustentável foram os que prevaleceram nem sempre serão esses critérios porque é uma questão de facto de poder e de devolução de poder aos cidadãos então penso que o presidente mencionou um dos dos aspectos mas não pode ser o único e não pode ser esse a ser evocado unicamente para dizer que não podemos mais municipalizar também não não creio que seja uma decisão exclusiva do governo salvo salvo seja penso que é uma questão tão importante que terá que ir a outras instâncias como o parlamento porque como bem disse Jeremias até em matéria de debate no diálogo político que mostra a sua dimensão então é muito evidente e é correto que o chefe de estado alerta sobre a questão da sustentabilidade mas não sei se o argumento é suficiente sozinho para decidir se vamos ou não vamos alargar nesta época a municipalização do país então me parece uma questão muito delicada no meu ponto de vista e o meu fundamento é que é tão delicada assim que até está nesse diálogo com a Renan a Renan que tem uma ambição muito mais vasta como é municipalizar províncias não se pode ou seja autonomizar províncias então penso que é uma questão que deve merecer na minha opinião um debate muito mais largo muito mais vasto com muito mais elementos em conta do que apenas o de dizer se tem ou não tem recursos para ser autossustentável Sr. Salama dentro do princípio do gradualismo na descentralização que foi adotado há já mais de 19 anos praticamente o que é que lhe parece então esta declaração feita pelo presidente da república que é a luz também daquilo que está em cima da mesa de diálogo político talvez rapidamente um pouco de história na verdade em 93 um ano antes das primeiras eleições gerais foi aprovada uma lei que previa a municipalização ou a transformação de todos os distritos do país 128 na altura em distritos municipais entretanto depois das eleições de 94 é uma leitura que se faz depois das eleições de 94 os resultados que 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 emergiram a Renanmo teve quase que perto de 50% do partido do Frilhimo logo ficou claro que afinal aqueles que entre aspas são os tais mazangas têm alguma aceitação nas bases pelo pelo país logo eliminou-se o processo de transformação imediata de todos os distritos em municípios e adotou-se em 1996 e 1997 o princípio a que o Jeremias se refere muito bem o princípio de gradualismo em 1998 fomos as primeiras eleições autárquicas 93 cidades e 10 vilas nos anos subsequentes fomos fomos tendo mais 10 vilas mais 10 vilas até que no atual momento tenhamos 53 municípios pelo pelo país entretanto a meu ver até que partilha-se para uma situação de inobservância daquilo que tem sido a prática até que antes tem que se partir por um processo de revisão legislativa o presidente da república é incompetente tendo em conta que existe uma lei da Assembleia da República que o prevê o presidente da república por si é incompetente a lei é a lei de base das autarquias é a lei 2 para 97 exatamente entretanto esse argumento de insustentabilidade não me parece proceder tendo em conta que no nosso sistema autárquico há um mecanismo que é um mecanismo de compensação fundo de compensação autárquica apesar das autarquias serem autónomas serem independentes nós estamos num estado unitário o estado criou um sistema de compensação para garantir a própria viabilidade do princípio de evolução do poder porque se todas por exemplo se todas as potenciais fontes ou as fontes para dizê-lo de forma clara as fontes de coleta de receitas que estão nos municípios servissem aquele município em concreto e não o estado a nível central obviamente com o município como Matola com o parque industrial que tem o município como Nampola talvez teriam contas reservas financeiras por aí por aí além então acho que referir-se a uma suposta insustentabilidade acho que não é por aí talvez nem sei se neste momento o próprio sistema como um todo talvez o ponto de vista financeiro não possa ser considerado sustentável entretanto a democracia é o que nós escolhemos em nenhum momento podemos recorrer a meras percepções ainda que fundamentadas em fatos desta lei de base das autarquias no artigo 5 que era este aspecto que na verdade estava a chamar exatamente os fatores de decisão diz que número 1 a criação e extinção das autarquias locais é regulada por lei exatamente no sentido restrito formal da Assembleia da República exatamente devendo a alteração da respectiva área ser precedida de consulta aos seus órgãos número 2 que a Assembleia da República na apreciação das iniciativas que visem a criação extinção e modificação das autarquias locais deve ter em conta portanto estamos a falar da Assembleia da República que é o órgão competente os fatores a linha fatores geográficos demográficos econômicos sociais culturais administrativos a linha B interesses da ordem nacional ou local em causa a linha C razões da ordem histórica e cultural a linha D avaliação da capacidade financeira é um dos fatores apenas a parte financeira é apenas um dos fatores entre os vários só para provocar mais discussão como dizia o nosso Estado ele todo não é sustentável por isso pedimos dinheiro aos doadores todo o nosso Estado não é sustentável se for por esse critério apenas nós como Estado seríamos insustentáveis portanto podíamos até não ter independência só para provocar discussão pública sobre o assunto aliás o espírito na minha na minha opinião é de que havendo havendo duas três ou quatro vilas que sejam potenciais municípios uma certa província aquela que é melhor se posicionar pela combinação desses fatores todos é aquela que há de passar para esse estatuto entretanto acho que a interpretação tem de ser nesse sentido tem de ser de forma sistemática e até progressista tendo em conta esse princípio de devolução do poder que de resto acha-se associado ao princípio da participação do cidadão na gestão da coisa pública que é um princípio até consignado na própria Constituição da República então acho que o Presidente da República pode ter a sua opinião pode ter essa vontade mas haverá muito mais ainda que ser feito se isso tiver que avançar ou seja é uma matéria da esfera da Assembleia e nunca o Presidente da República pode emitir opiniões pode dar parecer pode dar opinião mas a Assembleia é soberana que decide e formalmente se tiver uma iniciativa legislativa a Assembleia de criar pode fazê-lo portanto o próprio o próprio o próprio governo tendo em conta que tem iniciativa de lei pode propô-lo mas entretanto a última palavra da Assembleia da República eu colocando isto como o Presidente dizia que o governo pondera não criar novas autarquias mas uma das bancadas pode tomar iniciativa e a Assembleia à margem do governo decidir criar portanto exatamente em bom rigor o Presidente não deveria ter dito o governo pondera não criar deveria ter o governo pondera sugerir a não criação porque a competência é da Assembleia da República e o princípio da reserva da competência é claro no nosso ordenamento jurídico Vamos avançar para o tema desta semana o Presidente Tinho celebrou dois anos e meio de mandato portanto a metade a exata medida da metade do seu mandato Salama começa por ti desta vez o Presidente faz uma avaliação fez uma comunicação escrita e depois também vídeo essencialmente diz que nesta primeira metade do seu mandato dedicou-se a trazer Moçambique de volta aos cariz do progresso e tanto na segunda metade do mandato vai empenhar-se para assegurar que os benefícios do crescimento resultante do regresso de Moçambique estou a citar o Presidente tenham impacto direto na vida dos moçambicanos essa avaliação é concentrada com aquilo que o Presidente fez nesta primeira metade do seu mandato ou não? Sim em primeiro lugar gostaria de publicamente saudar o Presidente da República pelo facto de ter tomado essa iniciativa de comunicar com com os cidadãos com as pessoas com os eleitores sobre aquilo que é a opinião dele quanto ao seu próprio desempenho nos 2.5 2 anos e meio do seu mandato metade do seu mandato ele não tem obrigação constitucional nem legal de fazê-lo mas entendeu fazê-lo acho que só isso deve ser deve ser saudado até onde sei é a primeira é uma situação inédita no país do Presidente da República decidir fazê-lo e fez-lo de forma inovadora no sentido de que não foi somente por aquelas vias já tradicionais que é um comunicado de imprensa tudo isso distribuído fez-lo também por via das redes sociais onde muitos jovens muitos cidadãos às vezes sem acesso a outro tipo de mídia estão lá então isso na minha opinião merece todo tipo de elogio agora o conteúdo como tal do que o Presidente diz primeiro questões questões metodológicas acho que em termos metodológicos talvez a comunicação poderia ter sido melhor um elemento apenas tendo em conta a economia de tempo em algum ponto em alguma passagem da comunicação dele diz que foram construídos vários quilômetros de estrada vários quilômetros de linha férrea mas entretanto não diz em concreto quantos quilômetros de estrada quantos quilômetros de linha férrea primeiro ainda que o dissesse era suposto dizer o que isso significa para a totalidade que foi planificada para o mesmo período e para partir dali referir-se houve um sobrecumprimento houve um incumprimento na ordem de 50% de 70% de 110% e dizer o que concorreu para o efeito mas entretanto em outro ponto quando fala por exemplo de eletrificação rural já o diz com números então do ponto de vista metodológico acho que há algo aqui que no futuro o nosso chefe de estado pode aperfeiçoar mas geneticamente a avaliação do seu mandato bem eu se tivesse que avaliar o mandato dele iria primeiro concordar com ele mesmo quando referiu por várias vezes não neste seu informe este último quando referiu por várias vezes que assumiu as funções de estado num contexto problemático num contexto problemático em termos internacionais em termos domésticos também eu acho que a avaliação há de ser há de ser negativa no geral o contexto adverso obviamente que influiu naquilo que poderia ter sido um desempenho um desempenho satisfatório há todo tipo de evidências de que o desempenho governamental não é dos melhores nestes dois anos e meio muito naturalmente deveria ter sido feito não foi feito aliás no seu informe o chefe de estado não toca a questão das dívidas ocultas como um fator que terá contribuído afetado negativamente o seu consulado nesses dois anos e meio mas eu acho que isso é incontornável obviamente que afetou aquilo que o estado o governo fazia nos últimos 20 anos mas que entretanto no último ano não fez por exemplo o pagamento do 13º vencimento aos funcionários públicos e muitas obras públicas estão ainda por realizar estão ainda por ser o estado na sua globalidade está condicionado na sua ação exatamente então se tivesse se tivesse que fazer uma avaliação uma avaliação numérica a risco de fazer isto de 0 a 20 valores eu com 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 muito esforço dava 8 e meio ao nosso chefe de estado mas o presidente faz também faz portanto nessa sua autoavaliação ele menciona que assumiu a presidência num contexto comprovado e toda a gente a conhece os grandes líderes afirmam-se exatamente nos momentos de crise ainda que não resolvam na totalidade os problemas porque não se espera que em dois anos e meio um presidente resolva os muitos problemas que nós tivemos mas apontam uma direção transmite uma noção de esperança uma noção clara de liderança ok era mais nessa perspectiva que eu gostava de ouvir as vossas opiniões não concordo com essa visão geral mas do modo geral também não posso deixar de felicitar a atitude é muito inovadora e é muito rara neste tempo todo a nossa independência penso que é a primeira vez que um chefe de Estado de forma voluntária e fora de mandato legal se oferece a dar um balanço aos moçambicanos sobre como é que ele próprio vê metade do seu mandato como é o caso e isso deve ser encorajado e elogiado porque é inovador sobretudo como dizia o Ericino o uso de mídias sociais que é onde está a juventude que é a maioria dos moçambicanos a juventude é a maioria dos moçambicanos não podemos subir qualquer dúvida agora em termos de conteúdo eu também achei que foi uma omissão clamorosa que o chefe do Estado não mencionasse uma palavra sobre a dívida pública que nós temos agora eu acho francamente que é o assunto que afetou mais estruturalmente o mandato do chefe do Estado mais do que as cheias que uma forma ou outra são previsíveis somos um país vulnerável as cheias a tempestados não é algo surpreendente por mais acho que seja surpreendente foi muito forte porque quebrou o país norte a sul aqui é do ponto sobre o Rio e o Congo foi um fato dramático logo no mês a seguir ao mandato do presidente mas é um fato que nós temos que viver com ele como diz o nosso povo agora achei realmente achei estranho que não houvesse uma linha do chefe do Estado sobre a dívida pública que é hoje um tema e digo vai ser um tema que ainda que paguemos a dívida fica no perfil de moçamento como um país de risco fica uma luz vermelha no nosso Estado um país de risco onde os dirigentes até fizeram a sua própria questão da República isto é um facto importante portanto achei estranho que o Estado não mencionasse este assunto porque me parece que é um assunto de facto que afeta de forma estruturada o seu mandato temos agora sinais muito evidentes de crise social as creves mais ou menos anunciadas houve alguma agora na OEM que deriva de um decreto que manda acessar regalias manda acessar as horas extraordinárias por quê? devido à crise financeira e isso afeta o mandato do nosso presidente e de facto então eu acho também que foi um pouco estranho que a mensagem do chefe de Estado omitisse esta crise que deriva da dívida pública talvez uma espécie de conveniência política para não atribuir a culpa talvez ao seu antecessor ou ao governo anterior mas em termos de facto é um facto que está afetando e vai afetar até o fim do mandato isso eu estou certo disso a questão da dívida pública porque enquanto os parceiros de cooperação enquanto o FME não dê luz verde tenho dúvida que os investidores voltem à massa sobretudo os parceiros do orçamento do Estado não o investidor mas os parceiros do orçamento do Estado devido a que voltem à massa com o mesmo entusiasmo como estavam cá no país e isso mesmo os investidores sim mesmo isso tirando os investidores dos megaprojetos claro que tem outro tipo de de cojança a economia política dos megaprojetos tem outra referência até porque muitas vezes ganha quando há conflitos vive de conflitos mas qualquer outro investidor sim sinaliza portanto quando eu vou investir sim vou ver a situação do país claro o que é que as agências de rating dizem do país sim então é uma questão incontornável hoje em cumprimento sim sinaliza mal sem dúvida agora sim senhor o presidente nestes anos de mandato eu já o disse em outras ocasiões a questão da paz penso que ele dirigiu com muita mestria talvez não por todos compreendida e aceite mas me parece que ele fez o esforço de dar uma metodologia pessoal ao processo de paz vejamos agora se tem ou não tem sucesso e aí sim tem todo o mérito de ser elogiado agora repito que achei um pouco estranho a omissão a questão da atividade pública sim ainda em termos de comunicação acho que o chefe do estado do presidente da república perdeu uma oportunidade neste exercício comunicacional de explicar-nos o que ele pretende significar quando diz que o país está de volta qual é o contudo disso ele já o disse várias vezes voltou a referir-lo agora em autoavaliação de metade do seu mandato entretanto ainda não percebeu pessoalmente qual é o contudo de dizer o país está de volta está de volta onde estava por que já está de volta aqueles fatores será que já foram eliminados então eu acho que isto isto é muito importante e no último parágrafo deste comunicado insisto um pouco nas questões metodológicas por caso que o estado tem toda uma máquina para comunicar o chefe de estado diz uma coisa diz assim dado passo diz que quando aceitei a posição o presidente não aceitou nenhuma posição viu uma oportunidade de emprego candidatou-se e ganhou esse emprego agora se aceitou ou não aceitou isso talvez deva ser um assunto dentro do partido político dele que o candidatou entretanto ele como chefe de estado é chefe de estado de todos os moçambicanos incluindo o senhor Afonso da Cama então há que ter muito cuidado com isso ninguém não aceitou nada dele candidatou-se e foi eleito então deve assumir-se de forma não equivocada vamos avançar para o próximo tema esta semana ficou conhecida a sentença ao ex-ministro da justiça o senhor Abdurman Lino de Almeida dois anos de prisão efetiva mas acha proporcionada ou não esta sentença bom eu penso que é da lei está previsto na lei mas para mim eu queria destacar aqui um aspecto o caso do doutor Lino de Almeida tem duas facetas uma faceta é combate à corrupção outra faceta é reafirmar o estado de direito o estado onde quem manda é a lei e nesse aspecto me parece muito importante que o juiz o tribunal o coletivo de juízes tenha decidido que nenhuma pessoa seja qual o nível em que estiver deve obedecer a ordens ilegais venham de quem vier isso me parece muito importante na construção da ideia de que num país como este o que manda é a lei e ninguém está acima da lei isto é muito importante porque a questão de ordens superiores tem sido digamos o apanagem o rolo compressor da forma de dirigir o estado desde a independência as pessoas acham que basta receber uma ordem de um superior tem que cumprir não a ordem tem que ser legal e quem está no estado deve saber que eu cumpro a lei se for legal a ordem se for legal venha dentro de vier neste caso até o doutor naturalmente assistiu até o fim de cumprir ordens do estado a lei não prevê um comando no estado chamado ordem superior é despacho ordem de serviço regulamento ou lei fora disso é ilegal então isto é muito importante até porque porque abre um bom precedente neste momento temos o caso das dívidas públicas há um alto funcionário do estado que disse aos editores que fez o que fez cumprindo ordens superiores ora está lhe dado o mote não há ordem superior que seja cumprida se for ilegal porque você executou logo você é o autor executante naturalmente que se pode pedir contas como como mandante mas isso é secundário você que executou você que é o culpado então é muito importante as pessoas saberem que em Moçambique o que ordena é a lei artigo 3 o direito fundamental estado de direito democrático é o nosso contexto e não o estado de direito autoritário em que o chefe dá ordens e eu cumpro cegamente a ordem eu acho que esta é a mensagem fundamental combate à corrupção por arrasto vem vem o assunto mas o mais importante para mim é de facto distinguir que não há ordem superior fora da lei venha do mais alto chefe do estado do ministro diretor nacional tem que dizer em que fonte legal baseou a sua decisão para eu cumprir de outro modo eu digo é legal vou cumprir porque tem que escolher ou escolho recusar a lei ou escolher a prisão o chefe não vai à prisão comigo porque ele ordenou e distancia-se do fim da minha execução desta ordem legal do ponto de vista pedagógico acha que esta sentença ela envia uma mensagem a outros governantes outros servidores públicos relativamente a questões de ordens ilegais a questões da corrupção a utilização ilícita de fundos do estado exato acho que tem tem esse elemento pedagógico é bom que seja que seja destacado quase pouco acrescentar aquilo que o Tomás já disse a lei não está de direito democrático é o critério é o fundamento e é o limite da atuação acima de tudo daqueles que são os funcionários públicos ou servidores públicos no geral como é o caso do senhor Abdelhamano Lino de Almeida acho que o tribunal perante os factos o que fez foi dizer-nos o direito dizer-nos o que deve ser a responsabilização que deve caber ao autor da situação em concreto que é o uso indivíduo de perto de 2 milhões de medicais agora um outro ponto que talvez irei introduzir para debate no geral no nosso país é este é que compulsando os relatórios do tribunal administrativo facilmente nos apercebemos de que os auditores do tribunal administrativo auditor público constatam a existência de várias situações de uso indivíduo de dinheiros públicos de alguns casos muito acima até daquilo que foi o valor indivíduamente usado pelo senhor Abdelhamano Lino de Almeida algumas dessas pessoas referidas nesses relatórios continuam em funções a receber e há um acordo de devolução daquilo que usaram indevidamente mensalmente nos seus salários descontam uma parte tendo em conta o limite da própria lei até um terço para devolver aquilo que usaram indevidamente e esses indivíduos continuam lá em funções entretanto noutra situação que é esse caso do senhor Abdelhamano Lino de Almeida avançou-se claro dentro da lei mas noutros casos há paninhos quentes que não se avançam então acho que do ponto de vista de consistência do nosso Estado isto deve ser revisto e em nenhum momento perante situações iguais deve haver atuações diferentes acho que isto é problemático vamos ao terceiro ponto que escolhemos esta noite a Presidente da Assembleia da República pronunciou-se esta semana pela primeira vez sobre o processo da compra de Mercedes por parte dos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República mas queria ouvir a tua opinião acha que explicações da Presidente do nosso Parlamento foram convincentes ou não? Bom nós aqui neste debate já nos pronunciamos sobre esta questão por uma ou duas vezes eu não vou repetir naquilo que eu disse nem vou rebater o que disse a Presidente da Assembleia da República mas entretanto nesse intervalo eu recebi telefonemas mensagens no SMS inbox do Facebook de alguns deputados e outras pessoas públicas que me querem que me informaram que não há uma incompreensão reparem que isto deriva de uma lei que equipara os membros como sempre a maneira da Assembleia da República equipara-os aos ministros e portanto estão acima do ponto de vista particular que é um pouco a mensagem que a Presidente da Assembleia deu a esta semana A ideia de que é um direito vamos lá Eu quando eu recebi essas mensagens essas explicações eu fiquei angustiado primeiro angustiado porque me parecia que havia um um espírito de comparação entre poderes legislativo e executivo em que o legislativo até parece exprimir alguns uma espécie de ciúmes com o executivo passa a expressão dizem ah mas vocês não veem os ministros de Comerciais de Bens vocês não veem os tribunais não falam deles porque falam do parlamento eu penso que há um problema de genético ali de porque que o poder legislativo tem que se comparar com o poder executivo porque são órgãos de origem diferente os deputados são eleitos ninguém elege ministros para começar ainda que eu não eleja nenhum deputado pessoalmente porque os eleitos são os partidos políticos o povo apenas sufraga as listas que vão que vão à eleição ou seja como for tem outro tipo de legitimidade e não acho que devem sentir-se acanhados para se comparar com o executivo para dizer porque que não não criticam os ministros criticam eu acho um argumento realmente preguiçoso e finalmente finalmente eu acho que sempre que um órgão público notar que está sendo forçado a explicar-se ao público sobre os seus atos a justificar-se a justificar-se a fundamentar-se a posterior sempre que se sinta nessa situação deve perceber que algo correu mal esse é o ponto um órgão de poder não deve sentir-se obrigado a explicar-se a contorcer-se a justificar-se deve antecipar esse risco e explicar ao cidadão para que não haja o risco de amanhã ter que se explicar como parecer o caso então eu acho que em termos políticos o nosso parlamento pisou o risco de imagem e isso não há como negar e portanto geriu mal o assunto tenha fundamento legal ou não não tem causa em política há dois tipos de mensagem a mensagem que se diz a mensagem que se faz é a mensagem do que parece das três mensagens a mais profunda é o que parece e o parlamento deixou parecer eu acho que deve ter como uma lição dizer assim temos que evitar deixar parecer o errado para evitar que amanhã vamos ao público nos explicarmos nos fundamentarmos justificarmos porque isso já é sinal de que em algum momento perdemos a previsibilidade e capacidade de evitar evitar a incompreensão e o mal entendido oito aconteceu então eu acho que é tarde já fundamentar justificar mesmo que seja com justiça a política repito o que parece é é o que ficou e eu quero levantar um novo repto eu sugiro e repito que o nosso parlamento faça encomende um inquérito ao cidadão qual é a nossa imagem perante o cidadão é muito importante ter uma fotografia fiel técnico-científica para a partir dali dizer o que fazemos para nos reposicionarmos e podermos manter o prestígio que merecemos como órgãos eleitos eu queria dizer sobre esse assunto Salema queria ver a tua opinião? sim na verdade até onde eu sei ninguém até o presente momento fez alguma contestação na perspectiva da licitude ou não da coisa é legal é de lei é um direito é um direito para ele dizer um direito é é do próprio direito com D maiúsculo ok uma coisa é previsão legal é de direito entretanto outra coisa é a justiça é a justiça e acima da lei está a justiça ok aqui poderia poderia ser convocado o próprio contexto em que a notícia da aquisição é feita e nesse contexto temos pessoas a morrer por falta de fármacos básicos temos pessoas sem acesso a água potável temos crianças que não têm acesso a educação formal temos temos o Ministério da Saúde que anunciou que vários programas vão ter que ser postos de lado exatamente temos o mais básico funcionário a ver seus direitos já modestos a serem sacrificados entretanto é o contexto uma coisa pode ser legal pode ser de lei mas ser injusta acho eu que a doutora Verônica Macam como política deveria ter presente esses elementos todos a questão aqui não é se é legal ou é ilegal a questão aqui é uma questão de justiça é uma questão de justiça social um dos elementos centrais na justiça social são as estratégias de redução de desigualdade uma das formas de reduzir desigualdade é aplicar recursos públicos aqueles setores mais desfavorecidos um dos setores mais favorecidos são os próprios deputados e o próprio parlamento e é para lá onde esses recursos estão a ser estão a ser encaminhados não para monitorar a governação não para monitorar como é que o governo está a gerir está a governar está a executar o plano econômico e social mas para comprar bens de luxo este é o ponto então acho que a doutora Verônica Macamo não foi desta vez feliz quando passou o posicionamento muito bem vamos terminar por aqui a esperança então de nos voltarmos a encontrar no próximo domingo em termos de pontos de vista foi um prazer ter o VG desse lado uma boa semana de trabalho a todos e até o próximo domingo boa noite e até o próximo domingo